Bom, a gente vai mostrar a impermeabilização do casco de madeira, tá? Esse casco ele já tá lixado, eu já selei algumas frestas que haviam com massa, pra que a resina não vá lá pra dentro. Então eu vou misturar o catalisador na resina. A gente vai fazer agora um banho de resina com o pincel em todo o casco. A gente inicia por aí, não vai iniciar direto com a fibra, tá? Por que esse banho inicial? Porque quando a resina começar a gelatinar, ela fica em ponto de taque. Você encosta o dedo, seu dedo gruda e solta, mas sai limpo, não sai com resina colada nele. Nesse ponto, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o tecido, vai colocar sobre a peça e vai grudar ele na própria resina, dando atenção em todas as frestas, tá? Todos os cantos, pra que ele se molde certinho. E aí a gente aguarda mais uma hora aí, pra resina endurecer e prender esse tecido no lugar. Com isso, a gente consegue fazer curva, a gente consegue fazer um formato arredondado desse, sem formar bolha de ar. Então vamos primeiro pra pincelar a resina. Tô usando um pincel grande aqui, pra facilitar e ir mais rápido, tá? Você pode usar um pincel menor. Então vamos lá. Tô usando um pincel menor. Bom, vamos tomar só atenção agora, pra não deixar nenhuma parte de resina espontada. Quando você finalizar, passa o pincel bem de leve por cima, porque assim você elimina qualquer ponto de resina que esteja escorrendo. Agora a gente vai aguardar essa resina começar a endurecer, pra que a gente possa vir e colar o tecido por cima dela. Bom, ó lá, já passou mais ou menos uns 20 minutos, o que a gente precisa é isso. Eu vou mostrar com o plástico. Tá? Ó. Ele realmente gruda, tá? Esse é o ponto. Tem que sair limpinho. Agora a gente vem com o tecido. E vamos colocar com cuidado. E ver que ele se molda todo o contorno, ó. E ver que ele se molda todo o contorno, ó. E ver que ele se molda todo o contorno, ó. Não tenta fazer quina, tá? Corta sempre aqui, ó. Porque depois a gente faz essa outra peça aqui. Vou tirar esse excesso. Vamos forçar ele pra moldar. Esse canto vivo aqui. Usar um objeto arredondado. Eu tô usando a ponta do pincel. Porque se você usa alguma coisa que tem a ponta, ela vai puxar o fio da fibra e aí danifica o material, tá? Tá? Tá bom. Tá todo preso. Vamos fazer o outro lado agora. Tô cortando a rebarba aqui, ó. As duas juntas, tá? Só você ir passando a tesoura bem próximo. Tô corna tá passo, ó. Tô cortando a ti. Tô cornação. Tô cortando a calacau. Tô cortando a이스크뿐. Agora é bom você deixar uma borda aqui, ó, um centímetro além do casco, pra que a resina venha por cima aqui e escorra pra cá, não fique o excesso lá na madeira, tá? Agora sim a gente faz aqui atrás, se você preferir laminar essa parte toda, tá? Depois vim aqui, dá um acabamentinho com lixo aqui pra tirar, ó, porque essas pontinhas aqui elas vão ficar bastante duras, tá? Quando a resina endurecer, então é melhor a gente deixar pra fazer por último, a gente lamina ele todo com a resina, quando a resina endurecer a gente dá um acabamentinho e vem aqui e faz essa parte. Bom, vamos agora preparar a resina pra fazer a laminação, agora a gente vai usar um rolinho, tá? Porque ele dá um acabamento melhor e a gente consegue deixar isso daqui com menos resina. Então, vamos lá. Quanto menos resina A gente deixar nesse processo é melhor, tá? O que tá impregnando no tecido já é suficiente pra dar resistência e pra impermeabilizar o casco. Desapareceu todo o tecido, quando a resina empregue no tecido, o tecido fica transparente, tá? Então, o nosso objetivo é esse aqui, ó. O que foiечgo! O que fazia o tweet kasih tchau. O que foi? O que foi? Ou seja, eu não tecido. Vamos lá. Só toma cuidado pra não entrar resina ali no eixo, tá? Deixa pra fazer essa parte aqui no pincel. Deixa pra fazer essa parte. Deixa pra fazer essa parte. Deixa pra fazer essa parte. Tá aí, casco pronto, selado. Próxima fase agora é... Vamos maciar ele, lixar, dar um fundo e pintura. Ó, pra gente cortar a rebarba que ficou aqui, você vai sentir que você pega na fibra aqui e ela não tem toque mais, não gruda mais na sua mão. Se você introduzir o estilete, fizer um corte, ó, e o corte sair limpo, a gente já pode refilar aqui, ó. Ó, como é fácil. Vai devagar pra não cortar a madeira. O estilete tem que tá com a lâmina nova, tá? Se você passar o estilete aqui e ele não cortar e puxar a fibra, é porque ainda não tá no ponto certo. Isso você tem que ficar em cima e acompanhar, porque se passar do ponto, você também não corta mais, aí só com lixa pra tirar. Tá? Com lixa, com uma micro-retífica, tá? Com disco de corte. Com esse trabalho aqui de impermeabilização, a gente pode colocar qualquer tipo de madeira, na água, tá? Principalmente a balsa, que muitos faladores aí dizem que não pode ir pra água, que não serve pro nautomodelismo. Então, assim, essas pessoas desconhecem a técnica certa de impermeabilização pra madeira, tá? Passaram a vida inteira fazendo a mesma coisa e acreditam que isso é regra. Então, assim, fazendo esse trabalho aqui, esse casco pode ficar na água aí por anos. Sem ter o menor problema. Tá? O que não saiu agora, a gente tira na lixa a hora que essa resina estiver bastante dura. Daqui a umas 3, 4 horas. Ó, nós vamos fazer só a rabeta agora. Eu já cortei um tecido pra colocar ali. Nessa parte a gente não vai precisar fazer aquele processo de colar, tá? Uma superfície plana ali não vai ter problema. Só isso aqui já é mais que suficiente. Eu já cortei. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Ai. Depois que essa resina endurecer Nós vamos cortar também A refilar Igual foi feito no casco Bom, é o seguinte Eu já Dei uma lixada aqui Para tirar aquela sobra que ficou De leve Para não remover a resina Agora eu estou usando Tiner E um pano, tá? O que eu vou fazer? Eu vou passar tiner em toda a parte externa do casco Para que isso? Quando a resina Cataliza e endurece A parte externa dela que fica em contato com o ar Essa parte Troca calor com o ar e não endurece Completamente, ela fica Uma parte grudenta Por fora da resina, tá? Isso daí Se você começar a tentar lixar Ou se você já vem com o processo De acabamento e pintura De maciamento e pintura Ele não vai aderir totalmente a resina Então a gente elimina isso Isso chama taque Tá? A gente elimina ele com o tiner A gente vai molhando Um pano bem úmido com o tiner E remove isso tudo Por que? Depois que a gente fizer isso Eu posso lixar Com lixa normal Sem ser lixa d'água Que a resina vira pó Ela não vai impregnar na lixa E não vai estragar a lixa, tá? Apesar de que nós não vamos lixar essa fibra A gente vai lixar só nessa parte aqui Pra tirar a rebarba E um pouquinho aqui também A gente repete esse processo aqui Dos dois lados do casco E é isso 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 E é isso